Música 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 Surgiu, né, de uma proposta de trazer eventos de vitória da Mãe da Construção anunciar eventos de vitória da conquista, quando a gente fala de eventos, a gente não está pensando só em show, apesar do nome ser geração show, pode ser esporte, pode ser eventos ligados à questão social, todo tipo de evento, e principalmente privilegiar os artistas da terra, os artistas de um grande porte já tem todo o suporte, já tem uma assessoria, e quando a gente pensa nos artistas que estão surgindo agora, a gente pensa que eles precisam também desse reconhecimento, que as pessoas de fato percebam a qualidade musical que existe também, e de vários artistas que tem aqui no sudoeste da Bahia, enfim, infinidade na Bahia também, então é uma página que hoje nós temos aproximadamente 11.6K, traduzindo, são 11.600 seguidores, é uma marca significativa, que a gente já tem, já conseguimos obtejar o patamar de um dos maiores Instagrams aqui da região sudoeste, do material que fizemos, e a gente tenta inovar, tenta ser criativo ao máximo, levando a informação de uma forma descontraída, divertida. É isso, a gente realizou no domingo passado a quarta pedalada no Dia Mundial Sem Carro, esse evento começou na Europa, na década de 90, chegou no Brasil nos anos 2000, e aqui em Conquista a gente já fez algumas bicicletadas, algumas pedaladas, no ano passado a gente fez em parceria com o Sesc, deu mais de 120 pessoas, ciclistas, a sociedade ao longo dos séculos, a gente vem percebendo que sempre estimulou o uso do carro, tem uma frase do nosso amigo Nisangonais, que eu costumo usar, que ele diz que o carro de hoje vai ser o cigarro de amanhã, e a cidade tem crescido bastante, mas não tem sido planejado nesse sentido de receber essa imensa quantidade de carros, não só daqui, a gente conta hoje com mais de 125 mil carros só em Conquista, aí se você considerar que aqui é uma cidade de região metropolitana, aí você traz 80, 100 cidades aqui diariamente, aí se passa de 2 milhões de pessoas, e se considera aí a quantidade de carros que tem num dia em Conquista, é uma coisa absurda, aí você não tem ruas largas, você não tem avenida, tem a falta de respeito. Bom, a banda já tem, vai para os 7 anos de atividade, A gente lançou o nosso quinto disco semana passada com o Walk of Fire, fazendo bastante show e a gente já está com o projeto, na verdade o CD se chama todos os dias volume 1, isso quer dizer que a gente já está com o projeto de captação para o volume 2, a gente vai tentar um crowdfunding, que é aquela vaquinha pela internet. A gente não tem em Conquista lugares para se apresentar com a banda completa, a gente tinha o Centro de Cultura antigamente, não tem mais, Então por isso a gente criou projetos paralelos dentro da banda, um deles é o Diglett Jones, sou eu e Lavos Bittencourt, que é o outro guitarrista, o outro sou eu e Romulo, que é o Daniel O. Jones, e a gente vai dividindo isso e dividindo a banda para poder tocar.